Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui pra avisar que no próximo dia 15 de outubro eu vou abrir minha agenda pra pegar novos trabalhos, tá? Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que me acompanha e que segue os meus trabalhos e pedir desculpa pros interessados em tatuar comigo que me enviam mensagens eu realmente não consigo atender todo mundo, tá? Eu não tô tendo tempo de administrar todas as minhas redes sociais e por conta disso eu organizo todos os meus pedidos de orçamento através do meu site, tá? Então a partir do dia 15 agora de outubro você pode entrar no meu site que é fernandosouzatatu.com.br e lá vai ter a aba de orçamentos explicando toda a forma de atendimento Então você pode enviar o seu pedido através do site explicando todos os detalhes do desenho o tamanho que você quer, as cores e assim eu vou conseguir te enviar um orçamento mais completo, tá? Eu trabalho basicamente com realismo eu não tô fazendo mais outros estilos como escritas, tribais, orientais porque eu quero focar bem nessa área eu quero desenvolver bem esse estilo que é o estilo que eu mais gosto, tá? Eu também não tô pegando mais coberturas nem continuando trabalhos de outros tatuadores porque como eu tenho poucas vagas pra atendimento durante o ano eu dou preferência sempre por trabalhos onde eu posso desenvolver o desenho desde o início e depois eu conseguir aplicar a minha técnica pra ter um trabalho com o estilo que eu gosto, tá? Então eu agradeço a todo mundo aí que me acompanha peço desculpa pro pessoal que eu não consigo atender e dia 15 agora quem tiver interesse tem mais uma chance aí pra poder enviar os seus pedidos e a gente conversar melhor, tá? Então é isso aí, um abraço até mais, valeu